Olá irmãos, bem-vindo ao canal, você está aqui com o Sine Bueno da Silva, você está no canal Sinais, Fissões e Profecias. Nós começamos aqui com três mortos em protesto contra o governo de Tuque em Colômbia. Então nós tivemos aí a queda do Evo Morales, e agora a gente também aqui já tem mortos em protesto na Colômbia, irmãos, contra o governo de Tuque, e ela se levante na América do Sul e continua agora na Colômbia. Partido que Bolsonaro defende Deus, armas e oposição ao comunismo. Então, Bolsonaro está aí vindo com um novo partido, irmãos, defende Deus, armas e oposição ao comunismo. Eu coloquei aqui que Deus oteia a violência e que devemos confiar no Senhor, não em armas. E tem aquele versículo, o Salmo que fala, Até a Esmilka irão à sua esquerda e até a Esmilka irão à sua direita e tu não serás atingido. Então, não precisamos de armas, como disse o Bolsonaro aqui, né, que defende Deus, armas e oposição ao comunismo. Nossa. Milas pelo direito, dez milas pelo esquerdo. É que Netanyahu segue o projeto Telei para conquistar o crã de Xericó, porta de entrada para retenção. Então, voltando novamente à questão que o Netanyahu falou que se ganharam as eleições em Israel, ele anexanaria o Vale do Jordão, onde tem ali a cidade de Xericó, onde é a cidade mais antiga do mundo, onde foi a primeira cidade onde Israel pistou na Terra Santa, foi a primeira conquista do exército de Epreu. E agora, novamente, sendo anexado para Israel, então seria o começo da retenção para essa nova Israel. Peça nova Israel que, então, completou 70 anos em 2018, apontou, começou, então, toda essa florescência internacional, mas nesses 70 anos, são 80 anos que vai citar o aniversário de Israel. Você está procurando essa notícia também, interessante. Aqui, o esqueleto de serpente bíblica com patas é encontrado na Argentina. A serpente bíblica, irmãos, na verdade, foi um fóssil, né, parente do lacarto, tipo uma serpente que tinha patas pela questão ali da evolução de Darwin, mas também tem afeira com a questão bíblica, né, onde antes, ali fala no versículo de Gênesis que o animal passaria a andar sobre o seu ventre, levantando a interpretação de muitas fotos que o animal antes andaria de outra forma. Irmãos, ali em Gênesis capítulo 3, versículo 14, né, Então, falar da serpente antes poderia ter pedra e que depois do castigo, ela, então, tem que rastejar o seu ventre na terra, irmãos. E a questão é que ela picará o calcanhar do homem e o homem o pisará da cabeça, irmãos. Também tem esses estudos. Interessante. Aqui, ó, como que ela seria, então, na imagem aqui, irmãos. Você pode dar uma olhada. Tem o SNM também. E aqui, o Ertukon, o nosso teu sorteio na que sejamos violentos com o Kufar. Eu coloquei no vídeo passado, irmãos, pra quem tem uma acompanhada, a questão, o Ertukon, na mesquita, ele, então, se disse aí que aquela guerra na Syrah já foi o próprio Allah que o está comandando, irmãos. E aqui a vitória será certa. Também tem essa questão aqui, mais ataques tem Israel, contra o Irã, aconteceu essa semana. A ITF mostrou com mais fotos, depois que os militantes do Irã dentro da Síria teriam lançado alguns foquetes contra Israel. Então, a resposta de Israel é atacar o Irã dentro da Síria, obviamente. Irmãos, e aqui os trones formando um avião no céu da China. Irmãos, a questão que a China... Eu vou falar essa outra aqui, que Estados Unidos pressionam o Brasil contra a entrada da Huawei no mercado 5G. Irmãos, então... Até tem um comentário da China, é bem nicho, depois da China investir 100 bilhões até o anticristo virar. Irmãos, pra quem está acompanhando sabe, toda a questão dessa notícia do 5G. É que vídeo com o mágico portal, tem outra dimensão, abre na Itália, irmãos. Eu não fiz esse vídeo ainda, mas vamos ver aqui, vamos ver ao vivo aqui, irmãos, com você. O que é esse vídeo aqui, alguns irmãos, comentários. Tamanho não é normal, o fogo não continua nos arpustos. A passagem do arpustos em chamas, irmãos, também. E aqui pra terminar aqui, irmãos, a notícia aqui que a Norte Coreia disse que não está interessada em outras reuniões com os Estados Unidos. Um dia depois que o presidente Donald Trump tweetou uma mensagem ao líder, dizendo, ao líder coreano, dizendo até breve. E o Norte Coreano fala que não quer mais saber do Trump. Foi o primeiro líder, foi o primeiro presidente norte-americano que conseguiu ter uma reunião com o líder norte-coreano, o nosso Trump, que nasceu na Lutsang. Nosso estúdio, Rússia ocupa e cria paz em aeroporto no norte da Síria antes dos curtos. Também interessantíssima essa notícia aqui. Você vai ver aí a região na onde está se formando, então, na onde era uma paz americana. Hoje é uma paz russa, irmãos, ali no Oriente Médio. Essa, a Rússia, né, confrontando os Estados Unidos e Israel com pazes no Oriente Médio, irmãos. E aqui já tinham passado de 40 mortes também os protestos no Irã, irmãos, também. Em uma reversão histórica da política dos Estados Unidos, o governo Trump anunciou na segunda-feira que não considera ilegais os assentamentos israelenses na Cisjordânia. Então, a expansão do território de Israel na Cisjordânia antes era considerada ilegal pelos Estados Unidos, na ONU. E os Estados Unidos quebram, então, essa regra. Depois de 40 anos, se considera legal esses assentamentos, essas casas de chiqueus ali nas terras palestinas, na Cisjordânia, irmãos. As Estados Unidos, a favor, então, novamente, depois de criar a embaixada lá em Jesusalém, reconhecer também as colinas de Colã, no território de Israel, reconhecer Jesusalém como capital. Agora também reconhecendo legalmente as expansões israelenses na Cisjordânia. Aqui a neve no Imarrox, no Irã. E aqui o meu vídeo anterior. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, irmãos. Até mais. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.